Aí, como eu me arrependo por ter acusado Deus pelos meus problemas Mas eu pedi perdão, e a história é mais ou menos assim, ó Ó meu Deus, de verdade, como eu me arrependo Por enverstecer em tantos momentos Olhando para o céu e dizendo assim mesmo Se Deus desistiu por dentro do sofrimento Nós, o nosso Senhor, que nos trouxe a luz E que um dia por nós morreu na cruz Avontando o dedo e dizendo que é culpado Pelos meus erros cometidos do passado Na verdade quem errou sempre por Deus Por não acreditar no verdadeiro Deus Morando de favor, vivendo de solidão E ainda tem que ouvir que era provação Só passando fome, perdendo tudo que tinha Com problemas na saúde, no amor e na família Naquele momento eu percebi que era ilusão Eu me vi perdido, não encontrei os pés do chão Solitado, depressivo, totalmente amargurado Cheio de orgulho, passando o oito e declaro como pós É tudo o que hoje eu me pergunto Mas que sirva para todos como testemunho E sem Deus você nem nada Eu vivi assim, mas deixando nessa vida quase que cheguei ao fim Mas me arrependi porque você não faz o mesmo E creio no poderoso que te vê o tempo inteiro Pois ele é capaz de mudar toda a sua vida Ele é rico em poder e em sabedoria Eu adoro de todo o couro e de toda a prata E o seu maior problema para ele não é nada Entregue tudo a ele, confie e obedece Ele quem cura os demônios e quem cura as doenças Quem te reserva do abismo é o Deus do impossível Mas cego em chegar e levanta os paralíticos Eu somente crer que ele será contigo Pois quando acreditei, ele foi comigo Eu somente crer que ele será contigo Aqui o baile pra que ele opera o impossível Eu somente crer que ele será contigo Pois quando acreditei, ele foi comigo Eu somente crer que ele será contigo Pois falo de um Deus que é um Deus do impossível Eu cheguei destruída perto da separação A vida desgraçada era só decepção O sofrimento pra mim, sem dúvida, era vício Inacreditável, só pensava em suicídio Quem me olhava dizia que eu era um caso perdido Mas quem vive hoje, enxerga o Deus vivo O Deus que é capaz de abrir o mar É o mesmo Deus também que fez o sol parar É o mesmo que o seu próprio digno entregou E de uma prisão ou só que nos libertou De uma prisão de miséria, fracasso e dor Que em uma cruz ele mesmo carregou Entregando a nós toda a autoridade Sobre as doenças, os problemas processais Para que você hoje então tivesse vida E de Deus fosse uma testemunha viva Pra contar a todos que Jesus está vivo Por meio de sinais, milagres e prodígios Mostrando o mesmo Deus O Senhor de sempre E que sua palavra permaneça eternamente Mas por você, proclarece E domine entre o bem e o mal Entre a morte e a vida Escolha a si próprio e não precisa me dizer Escolha em seu coração o que é melhor pra você Um dia eu escolhi e não me arrependi Graças a Deus, hoje eu estou aqui Mostrando pra vocês o verdadeiro caminho Encontra ao inferno, vocês não estão só assim Então pare de chorar e de se lamentar E creia em Deus que pode te ajudar Deus está contigo, o que você tem a temer Chega de perder e está na hora de vencer É somente crer que ele será contigo Pois quando acreditei, ele foi contigo É somente crer que ele será contigo Aqui no baile funk Deus opera o impossível É somente crer que ele será contigo Pois quando acreditei, ele foi contigo É somente crer que ele será contigo Aqui no baile funk ele opera o impossível Aê, esse Deus é como nós servimos É o Deus do impossível Ele faz tempo em chegar e também levanta os paralíticos Ele mudou a minha vida Mudou a vida da minha esposa, da minha bela E ele está neste momento, neste lugar para mudar a sua vida A palavra de Deus diz Tende fé em Deus Aquele que diz era este monte, erga, te lança, tira o mar E não duvida no que disse, mas treta de todo o coração Assim será feito